E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, como o título diz aí, F-16C Viper. Vamos fazer só mais um vídeo aqui pessoal, só para distrair mesmo, tirar a tensão, só para dar uma voadinha ali. Nós vamos fazer um vídeo simplesinho, vamos partir do Park & Break do F-16, numa base aqui na Turquia. Vamos decolar imediatamente, fazemos um tráfego curto e depois pousamos, coisa simples. Só para aproveitar a paisagem, bora lá, let's fly! Beleza, beleza, só configurar uns negócios aqui. Vamos deixar isso aqui ligado por enquanto. Se não me engano, são sete horas da manhã, eu acho, pera aí. Isso, são sete horas da manhã, local. Vamos ver aqui, só aumentar isso aqui, um, dois, três. Um, dois, três, beleza. Vamos pegar um preset de rádio aqui. Beleza. Amanhã aqui na Turquia. Vamos ver se os mancipes estão acordados. Ó, o pessoal está trabalhando hoje, bora lá. Coisinha simples, só decolar e pausar. Vai ser curtinho, é só para aproveitar a paisagem. Só para tirar o estresse. nada muito justificado, como diz o outro. Decolar e pausar, só isso. DCS World, AV, é... Viper, F-16, C-Viper. Isso aqui não é tutorial, não, pessoal. Só decolar e pausar, só para distrair, mesmo. Aproveitar a paisagem lá em cima. A máquina aí. Bora lá, vamos ver se ele deixa eu partir. A lua aqui de novo, pessoal. Bora lá. Obrigado. Bora lá. 05 Beleza, está tudo ok. Bora lá, vamos decolar. Já recebemos a autorização. Para cima e avante! Recolhendo. Sem dó de gastar o dinheiro do contribuente. Só colocar isso aqui. Beleza, não preciso dessa potência toda. Beleza, vamos aproveitar a paisagem, que a ideia era essa. As nuvens aí, pessoal. Pessoal que é tarado por nuvem aqui no DCS. Assim que saiu esse trem de novo, você só via vídeo de nuvem. Falar, ai, 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 vi. Nuvem é importante, mas eu quero que o sistema funcione direito. Só isso. Vamos mudar o waypoint aqui. Vamos virar a nossa direita aqui. É, sete horas da manhã, vi. Vamos diminuir isso aqui. Olha o sol. Imagina se levantar de manhã e poder ver um sol desse aqui em cima. Aqui em cima é diferente, pessoal. Lá embaixo é outra coisa. Mas aqui em cima é melhor. Olha lá. Passando por cima de uma nuvenzinha baixa aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Está ligado. Olha lá. Aqui, o sol aqui à minha esquerda. Se não me engano, a lua está à direita aqui. A data desse gravação aqui no DCS aqui, se não me engano, é o mês de março. Só que eu estou postando o vídeo, se não me engano, é o mês de abril. Espero que o pessoal do DCS já tenha lançado o Apache, o H64. Se não, eu estou queimando a língua aqui, né? Mês de abril. Espero que o mundo esteja melhor do que estava o mês passado, filho. Esse é o bom de você fazer um vídeo anterior à data. Você deseja que aquela data, quando você estiver postando esse vídeo, esteja melhor. Porque do jeito que o mundo está hoje, no dia da gravação, a coisa está feia, pessoal. A coisa está feia. Estou gravando esse vídeo no mês de final de fevereiro para março. Começo de março. Todo mundo sabe como estava o mundo aqui agora, né? Mas bem, esse vídeo eu vou postar ele em abril. Espero que quando você estiver vendo ele, seja a partir do mês de abril de 2022, o mundo esteja melhor. Mas o objetivo aqui é a gente observar a paisagem. Tem que dar uma regulada para esse mapa aqui, que essa sombra aqui, a coisa está complicada. Vamos ver se os mancebos estão trabalhando. ATC. NC Link. Recada 9. Recada 9. Recada 9. Alô? Ah, pensei que tinha ninguém, não, filho. Esses caras geralmente não trabalham, filho. Ficam só lá comendo bolachinha. DCS World F-16C, vai, pô. É só decolher e vou pausar rapidinho ali, pessoal. Só aproveitando a paisagem da manhã aqui. E olha que eu estou carregado, filho. O F-16 na data de hoje, rapaz, para decolar e pausar, o bicho fica dançando na pista, filho. Você mexe nos controles, aperta aqui, aperta ali e ele continua dançando, filho. Espero que, com as atualizações desse ano, a coisa melhore. Olha lá. Se bem que lá de cá não tem nada. A imagem bonita até é de cá. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vamos ligar isso aqui. Vê se os caras enxergam a gente. Obrigado. Aqui é assim, a gente para na marra. Minha pista está ali. Bora lá Vamos alinhar aqui Para ver se a gente consegue Pausar bonito Bora lá Quero pausar, posso? Infeel obscura Inmax ó Infeel 1 Inmax Uh Vamos pausar, pessoal. Aproveite. Tudo ok, bora lá. Ok. 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 Obrigado. Deixa eu dar uma trimada aqui, pessoal. Ok. 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 Estou pausando aqui na torquia, pessoal. Decolei e estou pausando. Coisinha simples. Hehe. Desde que a aeronave chega no final da pista inteira. Hahaha. Esqueça só para distrair, pessoal. Só para distrair. Só para distrair. Opa. 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 Obrigado. Para, criatura. Espera aí, pessoal. Esse fogo na hora de pousar é uma piada. Espero que eles dê uma melhorada nisso. Ou então eu vou ter de reconfigurar meus controles. Espera aí. Só ajeitar esse banco aqui. Sobe. Recói, filho. Entendendo, não. É mesmo? Vamos sair lá no final da pista que é mais bonito. A nós aí, pessoal. Voltando. Vamos lá no final da pista. 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 Essa base aqui deve ser boa Quando chegar o F-15 O F-15 Striker Você sai daqui e vai lá pro Irã Fazer uma Uma visitinha pra eles lá É, tô achando que eu vou usar Tem aquela base lá perto do Iraque Eu acho que Quando sair a expansão Deve sair mais uma base lá no Iraque Aí seria melhor Só que saindo do Iraque pra ir pro Irã É longe demais Aí nós vamos ter de aprender o Revo F-15 Striker e F-15C O Revo não é tão diferente Desse aqui do F-16 não Ele parece um pouco Com o Revo Do C-Hell Mas basicamente é um Revo do F-16 Foque aqui no ombro, lado esquerdo Pronto pessoal, pausamos É só um voo Só pra desenferrujar E tirar a tensão F-16 C vai Decolando e pausando Naquela esquerda pessoal Não esquece de dar o joinha Não esquece de compartilhar o vídeo Sabe como é com o Youtube Se você não fizer isso Você não distribui o vídeo Valeu Fui 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 E assim... Fui 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 E aí